Música Uma salva de palmas forçosos, Astro! Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece, tá? Puta, obrigado pela presença de cada um de vocês. É sempre um prazer ter vocês aqui nesse show aqui. É um prazer enorme, tá? Obrigado a cada um de vocês. Não só quem está aqui em cima, mas todos vocês que estão aqui na frente, tá? Obrigado a todos vocês. É um prazer, tá? Só que a gente precisa conhecer todos vocês. Tudo bem? Seu nome? Daniela. O que que é? Oi, Daniela. Daniela. Prazer, viu? Prazer. Tá me incomodada? É. Minha parte dela é que ela tá mais cheirosa. O que que é? Não, esse lado tá mais cheiro. Não tá muito bom? Não, tá muito bom. O que que é? É cocô? Não sei. Minha esposa que me deu esse perfume. Não, não é legal. Não, não é legal. É merda. O que que é? Troca. Troca? É seco, é legal. Sei lá. Bom, não é bom. Tá, mas é bem simpática. Obrigado. Que nada. Você viu com quem? Com minha amiga. Tá, você já tinha sido pirotizada? Não, não. Com que eu fui, né? Foi, tá bom. Obrigado, viu? Não. Seu cabelo é tão bonito, é ganinho. Não é? O que que é? Ai, ganinho. Primeira vez que alguém é zoe ganinho. Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado, viu? Tá bom, obrigada. A gente já conversa, tá, Daniel? É. Daniel, lê ou lá? Lê. Tá. Obrigado, viu? Obrigada. Tudo bem? Seu nome? Amanda. Amanda, você veio com quem? Minha prima. A prima tá lá e tá ali. Legal. Obrigada, Amanda, pela presença. Você conhece os dias da semana? Conheço. Conheço. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado e domingo. Seis. Vamos contar. Vai segunda. Terça, quarta, quinta. Sábado e domingo. São sete. Tá certo, né? Tá errada ou não tá? Tá. Foi com seu nome? Valéria. Valéria, quais são os dias da semana? Explica pra ela. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não, ela tá errada. Não, você que tá errada. Você é, loira. O que que é? O que que é? Mas aparentemente a burra não... A burra... Explica pra ela. Depois da quinta, falta um dia, não falta? É. Qual que é? O sábado? Não. Qual que é? Não, gente, você fugiu da escola, não é isso? Você aprendeu isso aonde? A escola. A escola. O que você tá... É a escola de outro país, só se foda. O que que é? A tela, né? A de cília. Tá grudando. Vai lá, vai lá. Essa trânsula, ele pode continuar, ó. Tudo bem, querido. Bom, seu nome? Lucas. Lucas, primeira vez aqui no show? É verdade, primeira vez. Primeira vez, você tá gostando? Estou. Você veio por quem? Tivei namorado, que tá aqui. Ah, agora é poringiu, né? Poringiu. Legal, cara. Obrigado por ter vindo aí. Tá gostando do show? Tô bom. Melhor? Melhor agora, Lucas. Isso. Bom, né? Tá gostando. Aí, gostou. Qual que é a sensação? Muito bom, pô. Você vê, você sobe aqui, você participa, você... Cada hora. E o cheiro? Olha, o mais é que é o seu perfume, né? O perfume, né? É o seu perfume? É. Eu passei bastante hoje. Ainda ele fala, não passa muito, tá? Mas é Dolce & Gabbana, né, pai? É. É. Já tá ligado. É, o Edu é próximo, né? E você passa muito, aí sai na rua, galera. Ô, perfume bom. Tem dois, Dolce & Gabbana. Tem o que é vermelho e tem o que é azul. Ah, o blue, é o blue, o blue. Você tá com qual aí, tá? É, é um segredo que é uma mistura. É o mesmo perfume. Os dois ou três. É igual o meu, André, lá. Tem. Quer? Os o dele, acho que é o melhor. Mas não é o maior mesmo. Não é ele. Só, André, se eu soltar aqui minha mão, tá? Se eu soltar minha mão aqui, pai. É, tudo bem. Obrigado. Obrigado por você ter me ouvido. Gostou. Cheiro bom. Você passou até na mão. E vai ficar no som, você vê que é distinto. Fica boa. Seu nome é muito bom. É, primeira vez aqui no show? É, tá gostando? Legal, obrigado. Viu? Vamos lá. Vai lá. Isso, assim. Muito bem, tudo bem? Qual é o seu nome? Daniela. Daniela. Daniela, vem com quem? Quase igual, Sérgio. Ah, é. Então, ela é lá. É Daniela lá, né? Daniela. Daniela, vem com quem, Daniela? Com picante ali, tá sério? É, já é. Tá bom, deixa eu te perguntar. Hoje é o dia que vai ficar de vez ou não, hein? Veja quantos dedos você tem em cada mão. Em cada. Assim, ó. É, não. Em cada mão você tem quantos nessa? Cinco. Então, é cinco. Cinco em cada mão, certo? Cinco. Isso. Aí sim, somando as duas mãos, são dez. Levanta assim, assim, as duas mãos, assim, pra gente. Eu vou passar aqui, você pode contar pra mim? Pode ser? Não. Sai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O que é? Peraí, deixa ela contar primeiro. Peraí, deixa eu ver. Conta de novo, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez. Conta de novo, tá errado. Abaixa um pouquinho, tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Patrícia. Patrícia vem com quem, Patrícia? Com a esposa. Com a sua esposa, ela não é a esposa, a Patrícia. Tá ali, tá errado aqui a contagem dela? Não. Por que que tá errado? Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez. Isso. Isso. Não, é feito. Por que eu sei? Eu vou fazer a minha esposa pra frente. É, pra contar, só pra ver se tá certo, né? Vai lá. Você tem quantos dedos em cada mão? Dez. Não, em cada. Ah, vinte. É, senão seria vinte, né? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Bete. Pergunta ali se tá certo ali, Sônia. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no meio da mão, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você já ouviu o seu nome? Vitória. Tá certo, Vitória? Ela tá. Ela tá, da outra? Não. Não, tá certo. É, cada um sente de um jeito essa questão, né? Quem não sabe é o quê? Burro. É, burro. É, tem a Branca de Neve. A Branca de Neve. Quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete. Bete, Bete Anões, tá certo, é? É, Bete Anões, é. A semana tem quantos dias? Bete. Bete dias. Simples, é? A Branca de Neve, a gente lá desse pequenininho, né? Eu sei que aprendi. É, é, é. Pequena, né? São pequenos juntos, né? Três aos senhores abertos. Três aos senhores abertos. Tudo bem? Sim. Seu nome? Daniela. Daniela? Tem Daniela, Daniela. Você viu com quem? Com a Letícia, minha amiga. Cadê a Letícia? Putz. O que que é? Dançou, acelerou. É, acelerou. Você dançou, né? Esse show era pra relaxar. Você dançou, atrapalhou bem o show, você sabia? Não. O show é de hipnose, não é de dança. Desculpa. Desculpa. Tá desculpado, senta. É. É complicado, meu Deus. Complicado. Porque é normal, né? A gente faz esse show há muito tempo e às vezes a gente coloca a música pra você se divertir. Não pra pessoa dançar. Às vezes a pessoa que acha que quer e tenta dançar, vai embora dançar. Na verdade ela quer dançar e acha que quer dançar, vai embora dançar. 3, 2, 1, olhos abertos. 3, 2, 1, olhos abertos. Cadê o ex? Cadê o ex? Cadê o ex? Cadê o ex? Eu também, tem que passar e passar essa mergulha. Eu não me deixava ela aqui. Eu vou colocar as duas de castigo. Vem cá, vem cá. É lógico, não pode dançar, cacete. Senta aqui no seu lugar. Vem cá. É aqui, você veio com ela? Vem. Vem pra cá. Vem cá. Volta pro ex. Volta pro ex. Volta pro ex. Volta pro ex. Vem cá. O que foi? O que foi? O que foi esse cara? O que foi? Só tem você, meu irmão. A minha irmã saiu. Tudo bem? O que aconteceu? O meu filho ficou. Te riscou ela? Não. Foi ela. Foi você, né? Troca vocês duas, a que vai pra lá. Só vou perguntar aqui, seu nome, querido? Largatiche. Oi? Largatiche. Você veio com quem? Minha namorada, Carol. Carol? Ah, Carol. Você namora já há muito tempo com ela? Não havia. Pô, tá, eu ia fazer com as tempos. Daquela a pouco você vai casar, né? É, praticamente casado já. Legal. Daqui a pouco vira ex também, que nem me lembro. E o sobrenome dela, qual que é? Ticha? Qual é o nome dela completo? Carolin e Ticha. Isso, Carolin e Ticha. É o nome que ela vai ganhar quando casar. Você é famosa nas redes sociais, não é? Sou. Você tem um Instagram? Tenho. Qual que é o seu arroba? Qual que é? Largatiche. Anderai e Ticha. Não. Você. Põe ele aqui, ó. Inverte aqui, ó. Inverte. Peraí. Ela se tinha um disco na vida. Pô, vai. Vai! Ah, que super. 3, 2, 1, olhos abertos Parabéns Quer voltar mesmo? Não pode, volta aqui Atrapalhou de novo Não, 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 não O que é? Voltar com quem? Não, voltar aqui com a cabeça Falou para a situação O que é que ele está? Puta que pariu O que é que aconteceu aqui? Está brincando Não tem como a coisa Eu não entendi Foi ela? Saco, então Não, ela não Troca de lugar aqui Vem cá você ali, para cima Tira ela do meio Vem para cá, vem para cima Vem para cá, vem para cima Senta aqui Senta aqui Senta aqui Dançarina Daniela Cadê a outra? Daniela Não, ali Vem cá você aqui Isso Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Marcos O que que é? Não é Marcos Não é Marcos Ah não? Não é Gatixa Não é Gatixa Marcos Olha Marca 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 a gente Para dar um Talvez Ele só se pagar Ainda melhor não É só se pagar Mas a gente vai ter uma foto com ele Porque Marca aqui Lagartixa, berlaine, ticha. Bom, vamos lá. Não sigam ele, hein? Só se ele pagar. Joga o pó, vai, Edu. Tudo bem? Bom, vamos lá, ó. Olha que legal, eu trouxe um pó chamado pó hipnótico. Olha só, gente, aqui, ó, que legal, ó. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? É verdade, é gostoso. Legal, cara, olha só o pó. Nossa, velho. Vocês não estão ligados aqui, ó. Foi embora todo mundo. É, eu acho que o pó foi embora. Acho que eu exagerei na dose. O Jorge. Vamos lá. O pessoal lá estava filmando. E é assim, Jorge, não dá. A gente não tem condições de pagar o pó. Ah, Lagartixa, tá legal. Vai receber lá na casa. Pô. Você voltou, né? Você estava lá dançando, aí dançou, veio até aqui, né? Obrigado, velho. Obrigado, velho. Esse pó tá muito forte hoje, velho. Esse pó tá forte. Isso. Agora eu acabei. Tá bom. Tudo bem? Tudo. O que que é? Quero um pó dormir também. Eu tô com pó... Eu tô com pó na minha mão, assim, a gente tem duas opções. Um, você quer ficar conversando a noite inteira ou você quer dormir? O que que você quer? Quero dormir. Quero tocar. O que que é? Pode jogar. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu não consigo jogar, não, não, não. Eu não consigo jogar em você. Minha mão tá travada. Abre a mão. O que que é? Não, abre a mão. Abre. Eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão aqui, ó, tá cheia de pó hipnótico. Se você jogar no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando. Acho que é tudo bonito. Acho que você Kamu vai jogar no sera. Quem é que você ouve? Enquanto são... Obrigado, obrigado.